Não veja que eu não tô falando com você Show pra ser 24 horas Transmitindo tudo ao vivo pra você Se você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu me pertei de dizer Esse carro de jovem com desperdicia Do meu parceiro Joel Do meu parceiro Marcelo Jardim Se for avançar Bora, Thiago Bora, Thiago Eu só diria que eu não sei do perto Mas você subiu E achou um vício que não tem mais cura E agora eu te pergunto A culpa é sua porque esse subiu Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Sim, bora passar com o Jéssica Luiz Aqui nos fez de ser O melhor ponte da cidade Sim, bora passar com o Jéssica Luiz E mais sucesso pra você Amém Amém